E olha, um acidente aéreo em Mato Grosso do Sul matou o empresário arassatubense Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho. Eles voltavam para a região depois de uma viagem até uma das fazendas de Luiz Fernando em Mato Grosso. O avião pegou fogo depois de um pouso de emergência. Este vídeo mostra os destroços do bimotor. Logo depois do acidente, a aeronave pegou fogo. Nela viajavam o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos, de 47 anos, e o piloto Fábio Pinho, de 37 anos. Arruda voltava para Arassatuba depois de visitar uma fazenda em Porto Esperidião, no Mato Grosso. A aeronave precisou fazer um pouso forçado em Coxim, no Mato Grosso do Sul, cerca de duas horas depois de levantar voo. Nossa equipe entrou em contato com a delegada responsável pelo caso e, por telefone, ela explicou que o bimotor chegou a pousar em uma área de pastagem de uma fazenda que fica a 25 quilômetros de distância de Coxim. A princípio que a gente viu ali, a aeronave pousou, chegou a pousar, nós temos um rastro muito grande ali, no local que ela pousou ali, e ela colheceu com uma árvore, e aí ela pegou fogo. Ainda de acordo com a polícia, os corpos do empresário e do piloto ficaram carbonizados, dificultando a identificação no local da tragédia. Segundo a delegada, a confirmação só foi possível depois de encontrar vários cartões com o nome do empresário em meio aos destroços. Eles viajavam neste bimotor, que era do empresário. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O caso agora vai ser investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA, segundo informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a documentação e a manutenção do bimotor estavam em dia. Provavelmente, essa aeronave explodiu porque bateu ali na árvore, só que a gente não sabe o motivo pelo qual ele já estava sobrevoando ali as fazendas baixo, numa altura que não era propícia ali para a aeronave. Realmente uma tragédia muito grande. A informação que chegou ao longo deste domingo foi se movimentando na internet. Muitas informações desencontradas chegando porque o local do acidente ali é um pouco distante da cidade, da cidade de Coxim, o que também atrasou um pouco a chegada das equipes ali para o local. E olha só, os trabalhos de investigação já começaram. A gente vai ao vivo agora até Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde está o repórter Rodrigo Santos, que conversa agora ao vivo com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham agora pelo SBT Interior. Nós estamos aqui em Campo Grande, conforme já dito, fica a 250 quilômetros de Coxim. Já a fazenda Seriema, onde ocorreu o acidente, fica a 25 quilômetros daquela cidade. Os técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já chegaram a Campo Grande na noite de ontem e foram hoje pela manhã até a cidade de Coxim. A previsão é que cheguem lá por volta do meio-dia no horário local, que significa uma hora da tarde com relação ao horário de Brasília. Agora, sobre o acidente em si, algumas testemunhas afirmaram que o avião voava muito baixo e foram ouvidos barulhos estranhos, possivelmente vindos do motor. Momento, então, em que o piloto tentou fazer um pouso forçado, mas acabou batendo em uma árvore e a aeronave explodiu. Então, agora a cena do acidente lá está toda da mesma forma que aconteceu ontem, né? Porque os técnicos do CENIPA têm que chegar até esse local primeiramente, para que depois, então, possa ser feita toda a análise para apurar as causas desse acidente aéreo, né? Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Rodrigo falando ao vivo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado aos colegas do SBT-MS por essa colaboração. E olha, os corpos das vítimas chegaram agora há pouco aqui à região. Repórter Michele Bacilar está ao vivo em Aracatuba. Vamos aqui na 2, tem como? Olha, vamos conversar com ela ao vivo em Aracatuba. Ela tem as informações para a gente. Se a Michele estiver no ponto para conversar comigo, já está sim. Bom dia, Michele. Os corpos já começaram a ser velados? Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já começaram sim, Casa Grande. Um dia bastante triste aí para essas famílias. A gente vai ver algumas imagens agora do corpo de Luiz Fernando de Arruda Ramos chegando em uma loja maçônica aqui de Aracatuba, onde está acontecendo o velório dele neste momento. Tem muita gente no local, parentes, amigos, funcionários da construtora que o Luiz Fernando era proprietário. Um momento de muita comoção, muita tristeza. A família de Luiz Fernando, Casa Grande, está bastante abalada e não quis gravar a entrevista, mas a gente conversou com um amigo da família. A gente vai acompanhar agora a entrevista dele falando aí desse momento de muita tristeza. Ele deixou um legado de muita transparência, muita determinação pela forma de ele agir com as pessoas com muita espontaneidade, alegria, determinação, foco no que ele fazia. E esse legado a gente leva, tanto a família como os amigos. E eu tive o maior prazer de tê-lo conhecido, sou compadre dele também, e isto eu levo para a eternidade. E Deus sabe o plano de cada um. E ele chegou neste momento deixando um legado muito importante para todos. O corpo de Luiz Fernando vai ser enterrado agora à tarde, às quatro e meia da tarde, no cemitério Parque Jardim da Luz, na zona norte de Aracatuba. Nós também acompanhamos, Casa Grande, um pouquinho do velório do Fábio Pinho, que também está sendo velado neste momento aqui em Aracatuba. A família de Fábio está bastante abalada, não quis gravar a entrevista. A gente está mostrando algumas imagens aí. Ele também vai ser enterrado hoje no Parque Jardim de Luz, às quatro horas da tarde, um pouquinho antes aí do Luiz Fernando. E para quem não conhece o Casa Grande, Luiz Fernando de Arruda Campos participou da história de Aracatuba, como empresário e também como político. Ele também passou pelo SBT Interior, ajudando pessoas a realizar sonhos que pareciam ser impossíveis. É isso que a gente acompanha agora na reportagem. Luiz Fernando de Arruda Ramos tinha 47 anos e era formado em engenharia. Há 17 anos, era presidente de uma construtora. O sucesso como empresário fez Arruda se arriscar na política, sendo presidente do PTB de Aracatuba. No ano passado, concorreu ao cargo de prefeito da cidade. O empresário foi o segundo mais votado e recebeu quase 38 mil votos. Muita gente também vai se lembrar do empresário por causa do coração solidário que tinha. E foi aqui no SBT Interior que ele encontrou espaço para ajudar pessoas a realizar o que parecia ser impossível. Por quase um ano, o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos participou do quadro Sonho Animal no programa do apresentador Vaguinho Animal. Nesse período, vários prédios e casas foram reformados. Na última edição, uma família chegou a ganhar uma casa novinha. Pois é, me desculpe. Agora há pouco eu falei Luiz Fernando de Arruda Campos, Luiz Fernando de Arruda Ramos. E a gente também falou do piloto, né? O Fábio Pinho, que já estava na profissão há nove anos. O Luiz Fernando deixa esposa e dois filhos. E o Fábio Pinho, que estava aí na profissão há nove anos, que era o piloto que dirigia essa aeronave, também deixa esposa e filhos. Um dia bastante trágico e triste aqui em Aracatuba, né? Casa Grande. Exatamente isso, Michele. É um dia muito triste para toda a região. Uma pessoa que era uma personalidade não só do meio político, mas do meio empresarial, muito conhecida em toda a nossa região, que deixou um legado aqui na região. A construtura dele gera muitos empregos, milhares de empregos não só na região de Aracatuba, como em outras cidades do estado de São Paulo e toda essa mobilização. Família muito abalada. Nós respeitamos o momento de dor, por isso a gente respeitou o pedido de alguns familiares para que nós não gravássemos os velórios do lado de dentro dos estabelecimentos, justamente por conta desse momento de tanta tristeza que nós estamos mostrando. Qualquer novidade sobre esse caso, nós trazemos ainda hoje na edição do nosso SBT Interior o sinal, cobertura completa, o desdobramento de tudo isso, logo mais à noite na segunda edição do SBT Interior. Obrigado pela participação. Michele Bacilar ao vivo, acompanhando todo esse caso desde o comecinho.